Meu Deus do céu, que bicho louco velho, você bem que falou que ela estava aqui, nossa o tamanho dela velho, caraca meu irmão ela passou por cima do caiaque, caraca meu irmão olha o tamanho dessa bicuda, cara, cara eu nunca vi um negócio desse não, meu Deus do céu, você falou ainda cara, que elas estavam aqui, cara, toma ali a garota, olha, essa é do tamanho do que foi na isca do meu meu sobrinho lá, não 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 não, aí para baixo não, calma aí, calma aí, tem que vir aqui pôr uma foto, ai, 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 agora do nosso, você tá cansado filha, cara, que coisa linda meu irmão, agora eu tô impressionado com a cantada do do parceiro velho, aí é o lugar da bicuda, vem garota, vem, 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 pegou por fora velho, nossa eu não sei como ela não fugiu ainda, só não sei como ela não fugiu, eu acho que ela já fugiu e esqueceu de ir embora porque olha onde é que tá cara cara que gigante meu irmão que coisa linda meu irmão, olha o caraca meu irmão, olha o tamanho dessa bicuda, chega aí parceiro, rapidinho porque esse peixe não aceita desaforo, fraco fraco fraco, olha que coisa gigante, show, show, show cara, vamos voltar? Uhum, vou botar ela de frente para a correnteza, quando ela quiser ir ela pode ir, cara, ambasalho né irmão, que show meu irmão, que show o homem falou, essa corredeirinha aí tem as bicuda, essa corredeira da bicuda, caraca velho, a bicha pulou por cima do bagageiro aqui ó, cara eu acho que eu filmei, você acha que você filmou? Eu não sei, eu apertei o pré-rec, vamos ver se vai aparecer ela pulando por trás aqui, soltou o caiaque do parceiro, e aí 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 Ficou aqui, galera. Pegou, pegou, pegou. 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 Nossa, é forte. Nossa senhora. Nossa senhora, é grande. É grande. Ah, não acredito que escapuliu e pegou outro. Escapuliu e pegou outro. Escapuliu e pegou outro. Escapuliu e pegou outro. Mas o primeiro era maior. Olha só, escapuliu o machão e pegou a fêmea agora. Não acredito, velho. Cara, que fantástico. Ó, escapuliu também. Meu Deus. Que azar. Não acredito. Tchau. Pegou, 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 você acusou e pegou, é grande, viu, nossa senhora da penha, tá enroscando em tudo, nossa senhora da penha grande, e grande demais, ele se acusou, olha, tá naquele, passou naquele, naquele tronco ali, já foi embora? Nossa, olha ele, saiu, que coisa linda, Tucuna, que coisa linda, Tucuna, de cinema essa cena, viu, de cinema, ele atacando a bicuda aqui, ó, vem cá, vem, que coisa linda, gente, olha isso, só te mostrar, que coisa linda, gente, e eu vou soltar aqui, ó, vai simbora, devagarinho na manhã do gato, garoto, que se enfiou embaixo do pau ali, ó, vai ficar aí, rapaz, show, 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 que porrada, gente, que coisa mais linda, ele atacou uma bicudinha, um negócio aqui, e depois, eu joguei aí, que ele veio igual um louco, ó lá, vamos ver se a gente pega mais. Nossa senhora, que monstro, que monstro, nossa, não vai pra lá não, vai pra lá não, vai pra lá não, garoto, pro pau não, que monstro, esse é monstro, esse é monstro, velho, velho, garoto, eu sabia que eu ia achar isso que vocês queriam, velho, garoto, lindo, 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 meu Deus, não, 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 aí não, rapaz, eu já falei que aí não, lindo, lindo demais, calma, rapaz, aí não, mas olha onde é que ele quer ir, e conseguiu, tanto fez que conseguiu, tanto fez que conseguiu, tá, garoto, vem com papai, vem, vem com papai, lindo, 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 que coisa linda, gente, olha isso, vamos fazer os procedimentos, tirar uma fotinha e soltar, que coisa linda, gente, olha o tamanho da estucuna, olha que coisa mais linda, pegou por fora de novo, eles não estão comendo, eles estão só dando lapada na isca, não tem ideia, aí, 5, vai, deixa a boca, 57, vai, garoto, vai, pode ir embora, vai, com Deus, filho, obrigado pela visita, show, 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 caraca, velho, que que é aquilo ali? Bora ali, ver aquilo ali? Que que é aquilo lá? Meu Deus, que 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 é isso, velho? Rapaz, isso é uma boca de que, velho? Galera, eu tava mostrando ao contrário, velho, o trem é assim, ó, que diacho que é isso, olha só, meu Deus, é bem sinistro, viu? Será que é o quê? Rapaz, esse trem é bem sinistro demais, olha isso, gente, cara, eu não lembro nenhum animal que seja assim, não, viu? Mas não lembro mesmo, que cabeça de que que é isso, velho? Olha a cabeça do chupa-cabra. Olha a cabeça do chupa-cabra. Cara, o que que será isso? É doido.